O clima de confraternização entre famílias, professores e alunos do curso de fisioterapia tomou conta do auditório G2, onde aconteceu a tradicional cerimônia do jaleco. O evento marca o início do ciclo profissional dos futuros fisioterapeutas. É o momento em que os estudantes do nono período começam os estágios supervisionados em clínicas, unidades de saúde e hospitais. Esse momento representa um marco. Os alunos estão saindo desse período só de aulas no bloco B, de aulas teórico-práticas em laboratórios, para agora assumir a responsabilidade do atendimento do paciente junto ao supervisor de estágio. Então, a gente pode dizer que é um marco em que o aluno agora vai refinar os seus conhecimentos, vai ter mais prática, mais profundidade em todo o conhecimento que ele teve, que ele obteve nos anos que se passaram. O evento contou com palestra do professor André Silva, que falou sobre empreendedorismo e uso de ferramentas do marketing digital. Assim como qualquer negócio ou qualquer profissão, a área de saúde também vai ter que prestar serviço. Isso, se a gente parar para pensar, significa você vender algo. Talvez a diferença é que na área de saúde isso não seja colocado em primeiro lugar. Mas é importante que eles, como profissionais nacionais, se vendam para que eles demonstrem o valor que eles têm, como profissionais, como especialistas. E a sociedade precisa disso, para que a gente saiba quem são os melhores, quem são os mais referenciados. Faz bem para nós. Muitos pais, mães e companheiros foram padrinhos e madrinhas. Eles foram convidados pelos alunos a ajudar a vestir o jaleco no palco do auditório. Vinícius chamou o irmão, Victor, de apenas oito anos. A gente está sempre junto, todos os momentos de escola e até mesmo nesse, no meu jaleco. Então eu queria que ele estivesse presente para saber o quanto ele é importante na minha vida, o quanto eu quero que essa união da gente siga firme para o resto da vida. Então isso é o mínimo que ele representa para mim, colocar esse jaleco que é tão importante nessa minha função que é fisioterapeuta. Me sentir feliz, muito feliz, muito. E está feliz agora também? Estou muito. A cerimônia do jaleco teve ainda a participação do MPB Unicap. E ver na vida algum motivo para sonhar Ter um sonho todo azul Ajuda a todo o mar Ter um sonho todo azul Ajuda a todo o mar 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 Obrigado.